Esca loba loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde. E é verdade que existe um chip aí que foi criado visando monitorar as pessoas do mundo todo? É o que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. E existe sim um chip que controla tudo o que você faz, que te monitora 24 horas por dia e compartilha seus dados a todo momento com empresas. Mas ao contrário do que andam falando por aí, esse chip não está presente nas vacinas, não. Se você está realmente preocupado em saber se alguém implantou um chip em você para te monitorar por aí, então recomendo que você jogue seu smartphone no lixo. Tá duvidando? Em 2019, o Facebook admitiu em uma carta destinada a um senador dos Estados Unidos que sabe onde os usuários da plataforma estão. Eles fazem isso com base em informações que ele e outros fornecem através de suas atividades e conexões com o serviço deles. O Facebook possui dados pessoais de todos os tipos sobre seus 2 bilhões de usuários em ao menos uma das plataformas que pertencem ao grupo. E aí entra o Instagram, o Messenger, o WhatsApp e o próprio Facebook. Por que eles fazem isso? Bom, isso é a base do seu modelo econômico. Tendo essa informação, a empresa consegue faturamento com publicidade ultra-segmentada em grande escala. Sabendo onde você vai, o que você gosta e etc, a plataforma lhe mostra publicidades com maiores chances de ganharem o seu clique. E calma aí que tem mais, porque segundo reportagem publicada pelo The Information, ou seja, americano especializado em tecnologia, o seu celular Android pode estar passando para o Google informações sobre como você interage com outros aplicativos e serviços que não pertencem à gigante da tecnologia, tais como o Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. O Google admitiu a prática, mas diz que outros desenvolvedores também têm acesso ao recurso. Parece teoria da conspiração, né? Mas isso tudo que eu disse aqui é real, não é apenas uma opinião minha. E tudo que eu disse aqui vocês poderão confirmar nas fontes que estão na descrição deste vídeo. Diferente do que andam falando sobre existir um chip com tecnologia 5G de controle populacional em vacinas para a Covid. Tudo que você encontrar na internet em relação a isso é puro fake news, notícia falsa. O verdadeiro chip de monitoramento está aí, na mão de vocês, enquanto você segura o seu celular para ver este vídeo, caso esteja vendo pelo celular. Eu estou participando da campanha Pandemia Sem Fake, organizada pelo grupo Science Blogs Brasil, que é um grupo que reúne vários canais de divulgação científica do qual eu faço parte. E temos o apoio do Instituto Vero e da Rede Internacional de Checagem de Fatos, via Shutterworth Foundation. E hoje vou ajudar vocês a identificar uma notícia falsa. As informações que eu trouxe aqui sobre as redes sociais de monitorarem foram retiradas de sites com reputação azelar, que possuem CNPJ e etc. E o que você viu aqui é baseado em matéria jornalística, que foi publicada em vários meios de comunicação. Todos eles linkando a matéria com os documentos ou postagens originais, de modo que você mesmo pode consultar. E como eu deixei bem claro, isso não é uma simples opinião minha. No caso das postagens sobre haver um chip nas vacinas, nenhuma delas possui uma fonte, nenhum link que nos leve a algum estudo ou análise da vacina que comprove que exista o tal chip. A pessoa apenas posta o que ela ouviu falar por aí e deixa sua opinião com zero embasamento científico sobre o assunto. Tem fake news aí, galera, que se parece muito com uma notícia real, então cabe a você pesquisar em mais de uma fonte. Veja se grandes veículos de comunicação repercutiram aquela história e, principalmente, busque o contraditório. Ou seja, pessoas que publicaram aquele mesmo conteúdo, mas sob uma ótica diferente. sites que se utilizam de fake news podem até colocar fontes para passar uma falsa credibilidade ou o nome de supostos especialistas. Por isso é importante verificar quais são essas fontes, pois a junção de informações fora de contexto pode gerar uma notícia falsa. E quando citarem especialistas, pegue o nome daquela pessoa e jogue no Google e procure saber se aquela pessoa realmente existe. Porque muitas vezes nem existe, é pura invenção. E é muito importante verificar que imagens podem ser forjadas com capas de grandes revistas contendo manchetes falsas. E, por fim, procurem agências de checagem de fatos, como o site e farsas do meu amigo Gilmar Lopes, que está lá desde 2001 conferindo boatos disseminados na internet. Tem também a agência Lupa. E existe o detector de fake news chamado Fake Check, uma plataforma que foi criada pela junção de pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, e da Universidade Federal de São Carlos. Eu vou deixar alguns desses recursos de checagem na descrição deste vídeo. Notícias falsas derrubam governos, geram crises e matam pessoas. Notícias falsas como essa envolvendo vacinas podem custar vidas e atrapalhar a imunização de pessoas, retardando assim a resolução dessa crise gerada pelo coronavírus. Então eu peço a vocês que tomem cuidado, repassem esse vídeo naquele grupo de WhatsApp da família, ou para aquele seu conhecido que compartilha notícias falsas por aí. Faça a sua parte para que a internet não seja mais um obstáculo, e sim uma ferramenta útil para ajudar as pessoas a enfrentar essa pandemia. Os outros vídeos da campanha Pandemia Sem Fake estarão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então é isso, eu ficando por aqui com esse vídeo, um vídeo muito importante para ser postado aqui no canal. E espalhem a palavra, compartilhem ele aí em todas as suas redes sociais. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta! Tchau! 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 Tchau!